Olá, minha doutora Bruna Ramos Capone, prazer pela aqui no Divanque Cultural, uma honra. Muito obrigada. E você é autora de um livro no qual esse espetáculo é baseado. Como foi esse processo do livro, do conhecimento da personalidade do Magal, e você conseguir passar para a literatura um pouco da alma desse grande ícone da MPB? Olha, foi um processo maravilhoso, porque o Magal é uma pessoa muito gostosa de se trabalhar junto. É um cara muito aberto, que ele não limitou em momento algum o trabalho que eu fiz. Ele me deixou trabalhar de uma forma muito livre, muito gostosa. Nós tivemos essa ideia em 2012, eu estava escrevendo um livro com Roberto Minescal, que é um dos criadores da Bossa Nova, foi diretor da Poligrã, foi quem contratou o Magal pra gravadora. Então eu liguei pra ele pra fazer uma conferência de alguns dados, algumas informações. Como o Magal fala pouco e eu menos ainda, dez minutos de conversa que deveria ser, virou duas horas. E ali a gente teve a ideia de fazer esse livro. E ao longo dos anos seguintes, nós nos falávamos com uma certa frequência, criamos uma amizade, uma intimidade muito legal. E aí quando chegou 2017, que ele comemoraria os seus 50 anos de carreira, aí a gente viu que era o momento certo de lançar esse livro, de fazer essa homenagem, esse balanço da carreira dele, né, e nós lançamos esse livro. Passamos meses trabalhando juntos, fizemos muitas entrevistas com ele, com a família, com as pessoas que trabalharam com ele, né, e foi um processo muito gostoso. Posso te afirmar que a gente não teve estresse nenhum, a gente sempre trabalhou de uma forma muito harmoniosa e continuamos, né, então nós temos muitos projetos juntos, nós fazemos palestras nas empresas, agora temos essa adaptação com o livro musical. Então é bonito ver que o trabalho está frutificando e está rendendo em outros projetos fantásticos que eu conheço que está estreando até hoje, que eu estou muito feliz em ver, porque eu tenho alguns livros meus que estão no processo de adaptação, para dar formaturgia, para a televisão, mas esse foi o primeiro. E eu acho que o primeiro livro a gente nunca esquece, né, então eu estou muito feliz e muito emocionada. Agora, você me falou uma coisa muito importante, acaba sendo um processo familiar, né, porque você acaba participando daquele dia a dia, e durante o entrevistado, nesse caso, é como se fosse uma sessão de análise, né, ele vai rememorando. Como é que foi você, meio como jornalista e analista, entre aspas, em que ele se lembra das coisas boas ou também das coisas difíceis? Aí eu vou te contar um dado curioso, por eu ser biógrafa, escrevendo biografias aí há quase 20 anos, eu fui fazer uma formação em psicanálise clínica, então eu sou psicanalista clínica habilitada, justamente para que eu possa fazer um trabalho cada vez melhor, né, como biógrafa, entendendo realmente essas questões do artista, né, como você disse, não vem só coisa boa, vem também coisa ruim, vem traumas, vem uma série de coisas que não são positivas, e o Magal encarou corajosamente, quis revelar coisas sobre as quais ele nunca tinha acabado, né, às vezes tem mesmo para a família, então foi um processo muito bom, e eu acho que, assim, esse é o grande desafio da gente biografar um artista contemporâneo, alguém que está vivo, que está aqui com a gente, né, e a gente fazer realmente, promover esse processo de análise, onde todo mundo sai ganhado, porque o artista faz o melo do balanço da sua vida, tem aí a chance, a oportunidade, né, de olhar para trás, de interpretar coisas, às vezes lidar com situações com as quais ainda não tinha lidado, e o público ganha muito com isso, porque tem um material muito verdadeiro, que não é a nossa biografia, né, porque eu posso garantir que o Magal não cortou nenhuma história, não limitou nenhum tipo de tema para ser tratado, ele foi um cara totalmente transparente, e isso me deixou muito feliz, por isso que a gente tem uma biografia, como ele sempre tem, uma biografia de peso, porque tem quase 400 páginas, é enorme, é bonita, e muito consistente, tanto que você vê a beleza do musical que sua origem tem. Olha, muito obrigado pelo teu depoimento, sucesso, cada vez mais no seu livro, e que ele tenha várias adaptações, inclusive tem documentários, né, Londres, que devem ser também baseados no nosso livro. Isso, tem um monte de coisa acontecendo, a gente tem uma outra produção musical acontecendo em São Paulo, que vai estrear em outubro o Teatro Porto Seguro, Então tá rendendo frutos muito bonito, eu fico muito feliz. Foi, muito obrigado, sucesso sempre. Obrigada, até a próxima.